Vem, 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 vem pra Triunfo em Janeiro Que aperta o vento nos recebe companheiros 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 E doutor na frente nos recebe companheiros Que aperta o vento nos recebe companheiros Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Vem, 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 vem pra triunfo em janeiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro Que a terra natal de Bento nos recebe companheiro